O Incidente de God Valley é o ponto de convergência mais importante de One Piece. Ele praticamente nos revela a origem de uma era que busca a liberdade, pois sem liberdade não se pode sonhar, não se pode nem mesmo encontrar a felicidade. Rox, Roger, Garp, lendas do passado são apenas um cenário de fundo para o palco principal onde temos as mãos da libertação, o início da mudança do mundo. Quero saber tudo sobre os detalhes do Incidente de God Valley. Quem são os Rox? Ou mesmo o que é a joia da coroa de Ratnozu roubada pelos nobres? Mais ainda, quero saber o que é felicidade mais pura em sua essência? Então se liga como falar nisso, agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu acho que todos vocês estão maravilhosamente bem com esse capítulo que, na minha humilde opinião, brincadeiras à parte, é um dos melhores capítulos de One Piece. Eu me emocionei ontem fazendo uma live, me emocionei hoje lendo de novo. Tem um dos melhores desfechos de um capítulo único que eu já tive o prazer de ler na minha vida. E é um capítulo muito rico em detalhes, tem muita coisa. Aquele que vale a pena você ficar voltando e achando referências, easter eggs, personagens escondidos, sem dúvidas. Nesse aqui, a mão de tirouro estava abençoada. Eu trouxe muitas coisas legais, muitas explicações. O que é o tesouro de Ratnozu roubado? O que aconteceu pros Rocks ir pra ilha de God Valley? E o Garp? E o Roger? Como tudo isso aconteceu? Tá tudo explicadinho? Assiste até o final. Só que antes eu queria pedir um favorzão pra vocês. votar no Mangão no Prime Best. Já estou na premiação, mas agora tem o voto pra ver quem é o verdadeiro campeão. Estou eu, Gaveta e Peter do E-Nerd na final. Se você curtiu o canal e puder votar, é apenas uma única vez. Votação vai até 29 de novembro. Votou, não enche mais o seu saco. Se você curtiu o canal, dá essa força aí, tá bom? Recadinho dado. Agora vamos destrinchar tudo sobre One Piece 1096. Então vamos lá, meus amigos. Nossa história começa no jogo de caça, tendo seu início em God Valley. Podemos ver silhuetas aqui, eu creio que sejam dos nove cavaleiros sagrados. Somos introduzidos às regras. Além dos nativos, os nobres adicionaram o que eles chamam de lebres raras e super raras. E os vencedores receberão prêmio luxuoso. Não fica muito claro o que diferencia essa raridade na visão dos nobres mundiais, mas eu creio que deve ser pessoas alimentadas com Akuma Asnomi. Eles podem ter alimentado pessoas com frutos apenas por diversão para diferenciar a pontuação quando mortos. Temos então uma cena de Garlin e outras três figuras que quase certamente são membros de outras famílias e dos cavaleiros sagrados. Visto que não usam roupas de astronauta. E um deles até revela o nome de uma família chamada Menmeier. O outro dessa máscara até parece um dos amiguinhos da Big Mom quando criança, mas eu diria que é impossível ser a mesma pessoa porque aqui temos apenas nobres participando do jogo. Temos esse outro aqui mais pomposo que lembra bastante, sabe quem? O Esteban lá das Cidades Misteriosas de Ouro. Agora um fato curioso, galera, é o Garlin dizendo observem crianças. Pode ser uma provocação aqui aos seus rivais nobres, porém eu gosto muito mais aqui disso confirmar que o Shanks tem sim um irmão e está ali presente em God Valley. E é o Garlin se exibindo para as suas crianças. Outra coisa, temos 200 teniubitos participando da caçada, o que mostra que o número deles é até grande. E faz sentido, né? Porque são 20 famílias que fundaram o governo mundial, mas existem diversos membros em cada uma delas. Vemos na sequência, Kong, ele contatou o Garp que estava relaxando em algum lugar para lhe pedir um favor. O Garp deveria ir agora para God Valley e ele não pode dar muitos detalhes de porquê ou o que está ocorrendo na ilha. E o Garp nos diz algo interessante, que eles não deveriam mexer em Ratnozui. Aquilo é considerado o tesouro da ilha pirata e por isso que os piratas voltariam para buscar o que foi roubado. Garp não parece muito afim de se mover, mas Kong mais uma vez insiste porque a escolta que eles enviaram para os nobres não seria suficiente para parar Gold Roger. E ao ouvir esse nome, Garp decide na hora ir encontrar seu maior rival e vamos lá, galera. Primeiro de tudo, a agradável aparição de Kong é um personagem que pouco aparece. Certamente ele deve ser aqui nessa época, nesse período Almirante de Frota. A última vez que vimos o Kong foi quando o Sengoku conversou com ele depois de Marineford no longínquo capítulo 594. Outra coisa é que esse tesouro pirata de Ratnozui que está em God Valley, o que é isso? Vocês já vão entender. Mas vamos para Ratnozui por enquanto? Vemos a movimentação de todos os piratas que começaram a se mover em direção a God Valley e os Rocks já se anteciparam. Partiram para a ilha para participar do maior incidente do mundo pirata. Em God Valley, vemos um enorme cerco de navios da marinha que dificulta qualquer um escapar. O jogo de genocídio de nativos visa apenas eliminação para os nobres se apoderarem dos recursos presentes na ilha. Vemos Garlin pilotando um caru blindado. Mal posso esperar para ver a Vivi tendo uma batalha com ele que vença o melhor piloto. Mas bem, os nobres concedem clemência para aqueles que sobreviverem ao longo de três semanas nesse jogo. Mas temos Ivankov sendo realista com as pessoas e fomentando uma fuga. Ele sabe que ninguém sai vivo desse jogo. E os nobres só dão esperanças às pessoas porque para eles é muito mais divertido caçar esses nativos que mantém um fio de esperança e de liberdade. Não há emoção em matar pessoas que já desistiram. Ivankov falando aqui pode ser uma das falas mais poderosas de toda a série. Afinal, Iva está falando a linguagem da libertação. E eu amo isso. Aqui também temos algumas revelações importantes que Ivankov, Dini e Kuma criaram um plano de fuga da ilha de God Valley pegando as Akumas no Mi que seriam os prêmios da caça aos escravos e usando-os para os seus benefícios. E entre os prêmios estão as Akumas no Mi do dragão que no futuro pertenceu a Kaido e a fruta da patinha que é do Kuma. São eles que Ivankov e Kuma querem roubar para escapar. A Dini então nos conta que ela é uma mestra na furtividade e também em comunicações. Ela conseguiu uma forma de transmitir via Dendemushi o jogo de caça para todo o mundo há duas semanas. E para pegar os frutos eles precisariam de uma isca ao qual o Kuma se ofereceu. Agora, galera, tudo começa a fazer sentido. A pergunta de o que levou os Rocks, Roger, Garp para essa ilha foi essa transmissão clandestina da Dini. Algo foi pego de Ratnozu e ao descobrir onde estava todos os piratas rumaram para essa ilha. Dini é responsável pelo maior incidente do mundo pirata ao vazar a localização dos nobres ao mundo. E é então que acontece. Os piratas Rocks chegam em God Valley assim como os piratas Roger e também o lendário herói Garp. Não podemos ver o capitão dos Rocks mas pela primeira vez escutamos sua voz ao ordenar o ataque dos seus tripulantes. Temos então o vislumbre mágico eu diria até épico da maior tripulação que os mares de One Piece já viu. os piratas Rocks. E vamos falar um pouquinho de cada um deles porque finalmente vemos Shiki o Leão Dourado por inteiro aqui no mangá. Ele havia aparecido antes no capítulo 0 que é um capítulo extra canônico mas também é uma participação especial quando a usuária anterior da fruta do clone estava se exibindo. Aliás vale retificar uma coisa aqui Kurozumi Higurashi se transformou em Shiki e na gloriosa ao exibir suas habilidades e não na estuce como se acreditava. Shiki usa suas vestimentas clássicas ilustradas e bem parecidas com aquela figura que vemos na capa do Crocs porém eu vou ser sincero para vocês apesar do manto ser parecido o cabelo e outras coisas como a roupa por debaixo ele não bate muito bem com o Shiki da era atual que tem um mastro enorme fincado na cabeça ele usa ainda um kimono e o cabelo dele é muito grande pode ser apenas uma inconsistência na arte porém dada a reação de Laboon aqui com a figura galera a baleia conhece quem está ali na frente pode ser outra pessoa desconhecida temos também perdido aqui no cantinho o Strauss como um dos membros principais dos Rocks Capitão John também está presente do mesmo jeito que conhecemos em Thriller Bark bebendo agora outra coisa que devemos reconsiderar aqui Oshoku e Silver Axe por conta dessa imagem aqui de Thriller Bark deduzíamos que esse aqui era o Ang Z o Oshoku e esse aqui Silver Axe mas eu tenho quase certeza galera que na verdade esse aqui é Silver Axe e Oshoku essa figura sombria que não aparece porque ele não pode ser esse cara de armadura já que Oshoku estava envolvido no incidente de Porto Rochoso com o Kobe e o Lau durante o Time Skip ou seja Oshoku não está nessa imagem do Moria mesmo assim é notório que Geku Moria tem a grande parte dos Rocks do seu lado junto do Deus da Espada Ryuma uma outra figura que deve chamar a sua atenção aqui é logo acima da cabeça do Barba Branca você vai notar que existe um pirata com uma arma de garra parecida com a arma do Barba Negra só que esse personagem também apareceu aqui em Thriller Bark como um zumbi é provavelmente um membro de nível inferior sem qualquer ligação com Titty a não ser a aparência da arma agora falemos do mais surpreendente gloriosa a idosa Neon de Amazon Lily que também fez parte dos Piratas Rocks e isso me pegou de surpresa sabemos que Gloriosa morou algum tempo em Shaboud onde Ray Lee e também Shaku Yaku vivem antes de voltar para Amazon Lily e também que ela sofreu da doença do amor antes acreditávamos que Shaq fazia parte da tripulação dos Rocks mas ao que parece não era Gloriosa ela disse que deixou Amazon Lily porque se apaixonou e eu tenho quase certeza que pelas cenas que a Gloriosa e a Stuse estão competindo pelo amor do Barba Branca todo mundo quer o Barba Branca agora você sabe que há uma razão pela qual ele chama todos na sua equipe de filhos a Stuse original também fazia parte dos Mads lembrem o Evil é provavelmente uma tentativa fracassada de clonagem do seu grande amor e mais uma coisa agora só temos uma imperatriz de antes de Boa Hancock para saber a identidade já que Shaq está com Ray Lee e por que não essa imperatriz desaparecida ser Crocodile deixa o Crocodile quieto né mas bem Kaido e Big Mom tem uma dinâmica de irmãos brigando eu gosto bastante mas vamos para o que eu considero a parte mais icônica desse capítulo a aparição The Rocks seu capitão não é visto Zibak não aparece isto pode ser talvez porque o rosto dele pode ser reconhecível por nós alguns até teorizam que ele tem um nariz de palhaço como Bug e eu vou ser sincero de todos os personagens de One Piece o Bug ter uma linhagem importante e desconhecida para ele seria a coisa mais legal de se acontecer agora notem uma coisa Rocks correndo à frente do Barba Branca e o Eduardo chamando ele de idiota que vai acabar perdendo de vista o seu objetivo realmente me lembra o Luffy toda a ilha ele faz isso e eu me pergunto se Zibak será um idiota maluco como o Luffy também eu acho que isto seria uma subversão muito legal do que muitas pessoas esperam dos Rocks o terrorista citado pelo governo mundial mas ainda Shiki e Edward discutindo aqui isso não parece a dinâmica de Barba Branca sendo o Zoro da tripulação com o Shiki sendo o Sanji dos Rocks então galera parece que Zibak não é um homem tão demoníaco quanto as histórias contam na verdade ele pode ser muito mais parecido com o Luffy do que o Barba Negra vemos também os piratas Roger chegando com o Roger ainda usando o seu icônico chapéu de palha Roger Brada que já faz um ano possivelmente se referindo ao último embate que ele teve contra os piratas Rocks mas mais do que isso o que temos um ano antes de God Valley na linha temporal 39 anos atrás é quando Gold Roger e sua tripulação chegaram a Lodestar e descobriram que existia mais uma ilha depois da última apontada pelos Log Poses e se eles lutaram contra os Rocks nesse mesmo período nada impede que os Rocks também tenham descobrido sobre esta ilha temos a chegada de Garp também e olha que interessante ele não cita o Zibak em nenhum momento dá realmente uma vibe diferente desse pirata galera podemos também ver o Bogard fico feliz que o Oda não esqueceu dele um capítulo com Kong e Bogard é surreal vendo como Kobe começou como marinheiro aos 17 anos eu diria que o Bogard tem pelo menos uns 55 anos mais ou menos talvez a idade próxima de Kizaru e Akainu vemos ele 27 anos atrás no capítulo 0 quando o Garp foi falar sobre Chique Leão Dourado com Kong e agora aqui novamente há 38 anos então eu acho que essa média de 50 anos bate bem pra ele agora olha que legal lembram da história noticiada ao mundo Garp o herói salvou os nobres e seus escravos sempre soou estranho pra qualquer fã Garp e mesmo o Roger defendendo os nobres mundiais mas agora sabemos a verdade o Garp ele não tinha nenhum tipo de informação sobre o que exatamente os celestiais estavam fazendo nessa ilha ele foi chamado pra ajudar e não se importou muito em ajudar até saber que seu rival Roger estaria lá também e confesso que isso soa muito melhor pra qualquer fã desses personagens porque creio que ninguém consegue imaginar Garp permitindo tal coisa acontecendo em uma ilha se ele realmente soubesse disso não importa o quanto ele seja um homem da marinha Garp brigaria contra isso e Roger também provavelmente é por isso que ele não gosta de falar sobre o evento de God Valley e como ele recebeu esse título de herói porque tinha muita gente sofrendo ali então notem como é que é o rumo do incidente Diney vaza os jogos e os prêmios lá as akumas no meio e tudo mais Rox vão pra lá buscar os tesouros e talvez essa joia da coroa de Ratnosu roubada Roger vai atrás dos Rox talvez pra lutar com seu capitão ou quem sabe pegar o tesouro da ilha pirata e Garp vai atrás de Roger Roger pode também não estar aqui especificamente pra lutar contra os Rox ou para impedi-lo de atacar os dragões celestiais e sim porque ele já queria informações sobre Lough Tale visto que um ano antes lembrem que foi quando ele decidiu procurar por essa misteriosa ilha porém aqui temos também galera a dica do que é esse tesouro de Ratnosu a joia da coroa da ilha pirata levada pelos dragões celestiais o que poderia ser o ovo no navio do Roger poderia ser a joia da ilha pirata celestiais roubaram e trouxeram pra God Valley pra fazer uma omelete eu não acho que seja o ovo o tesouro que os Rox estavam procurando porque a dica está nessa cena Big Mom dizendo que roubará silenciosamente e vai sair de fininho ela se refere às frutas bom já sabemos que ela deu a fruta do dragão pro Kaido e não pareceu se importar em ter isso na sua posse então pensem comigo o que Big Mom como Yonkou tinha que nenhum outro Yonkou possuiu um Road Poneglyph o dela era a única pedra vermelha fora da sua posição originais na época de Roger descobrimos a localização original de alguns deles tinha um na ilha dos homens peixes e que posteriormente foi roubado tirado de lugar temos um em Zou e temos um em Wano o qual o Kaido se apossou após tomar a ilha mas a pedra da Big Mom não sabemos a origem e não estava originalmente em Holy Cake e ela quase certamente pegou aqui em God Valley sua fala confirma isso e também explica como ela tem uma pedra vermelha na sua posse mas ainda o Roger quando foi viajar para Laugh Tale ele sabia onde estava o último Road Poneglyph e por isso ele roubou uma cópia da Mama ele viu Big Mom levando o tesouro de Ratnozu com ela e por que isto faz muito sentido nos extras de Road to Laugh Tale três ilhas são citadas como tendo uma das pedras faltantes e Ratnozu é uma delas se os rocks mexeram com tabus esse certamente seria o maior deles e o fato do Garp chamar o tesouro de Aquilo dá uma reforçada em ser sim uma pedra vermelha porque se fosse algo como o ovo que o Roger tinha em seu navio como sendo o tesouro de Ratnozu eu creio que o Garp ele diria aquela coisa de uma forma muito mais abstrata e não se referir como aquilo então o Road Poneglyph é uma boa aposta para ser o tesouro Big Mom chega e confronta Ivankov e leva embora Akuma no Mi do Dragão que Ivankov havia roubado o Kuma ele consegue comer a Nick que o Nick só que ele se depara com Saturno e não vemos o incidente completo de God Valley a maior bomba aqui esse balão de fala dizendo que God Valley desapareceu na escuridão e eu penso que isto pode ser um pouquinho mais literal eu fiz essa teoria aqui bem antiga tem bastante tempo logo quando os Piratas Rocks foram apresentados de que o Zback poderia ser um antigo usuário da fruta da escuridão e que a ilha de God Valley subiu dos mapas porque ele usou um Black Hole massivo inclusive ele próprio pode estar preso nessa dimensão negra da fruta mas como a Kumanumi precisa existir aqui no nosso mundo ela acabou renascendo aqui deixando o Zback preso na escuridão e no tempo isto daria a barba negra o potencial de liberar ele atualmente e o fato do Oda dizer que ele desapareceu na escuridão e se você olhar bem vai ver que tem uns focos aqui de escuridão crescente e brotando reforça bem essa ideia mas vamos agora para o reino Sorbi onde temos Kumba Ivankov e Dini que conseguiram escapar com o sucesso do incidente a primeira pergunta que podemos fazer é como Kumba escapou a enfrentar Saturno que é tão poderoso eu tenho certeza galera que ele foi salvo pela pessoa mais inesperada de todas Big Mom isso mesmo capítulo 1011 o Zeus ele conta para a gente que a Mama ela entra no modo mãe quando vê crianças menores de 10 anos sendo atacada o Oda fez questão de nos contar que o Kuma tinha 9 anos Big Mom pode ter entrado no modo mãe e lutado contra Saturno permitindo o Kuma escapar e levar seus amigos e mais 500 pessoas antes que a ilha sumisse do mapa o jornal ocultou a verdade e nem mesmo Kuma Ivankov e Dini sabem o que aconteceu com a ilha tudo o que eles sabem é que o Garp foi coroado o herói do incidente eu me pergunto se essas 500 pessoas salvas de God Valley vão ter algum significado mais tarde na história ou se ainda estão vivas talvez quem sabe elas se tornaram centelhas do que formaria o exército revolucionário mais a frente muito antes de serem chamados de exército revolucionário eles eram conhecidos como o exército da libertação o exército que o Dragon tinha antes de formar os Revos após Ohara mas é muito mais provável que essas pessoas hoje estejam morando no reino Sorbê já que a maioria deles eram pessoas normais que viviam em God Valley e a fruta do Kuma só pode mandar uma pessoa para lugar que ele conheça e qual ilha que o Kuma conhecia na época somente o reino de Sorbê depois disso temos algumas das mais belas cenas já feitas de One Piece Ivankov decide partir para o mar e o Kuma dizendo a Ivankov que nunca esqueceria o seu rosto realmente me emocionou eu não consigo imaginar como o Eva deve ter se sentido lá em Marenford quando confrontou o seu amigo que havia se tornado um pacifista ele esqueceu o seu rosto também faz você ficar com olhos marejados quando Ivankov o chama de mãos da libertação eu estava pensando em como uma das últimas coisas totalmente sencientes que Bartolomeu Kuma fez foi salvar Luffy e a sua tripulação e ainda proteger o seu navio ele realmente ajudou a todos assim como Nica ajudando aquele que carregava a sua vontade definitivamente as mãos da libertação batendo nos tambores da libertação nesse ponto Jini Kuma forma um vínculo e recomeçam suas vidas ela protege o Kuma de crianças que batem ele inclusive essas crianças até parecem tripulantes da Bonin mais a frente nesse recomeço da vida deles podemos ver o Kuma carregando madeiras nas suas costas como um carpinteiro muito legal a primeira vez que o Oda desenhou o Kuma desse jeito foi um SBS quando ele desenhou todos os Chichibukais quando criança e a aparência aqui do Kuma e a sua história elas são inspiradas na vida de Ninomiya Sontoku que é uma figura histórica japonesa que perdeu seus pais quando criança só que trabalhou bastante na agricultura e subiu na hierarquia até se tornar um retentor do Shogunato algo que não era normal para uma pessoa de baixa origem que é exatamente o que acontece na história de Kuma aqui no Rei do Sorbet ele se torna o Rei mesmo tendo uma origem mais humilde a permanência de Kuma na igreja também meio que confirma porque ele tem uma bíblia na sua primeira aparição Kuma é talvez a melhor pessoa de todos os tempos no mundo de One Piece e eu não duvido que o que levou ele a se oferecer para fazerem experimentos no seu corpo bucaneiro pode ter sido algo em troca de interromper o torneio dos nobres ele definitivamente pode ter concordado em ser um experimento por algum tipo de razão altruísta ele mora em uma igreja tudo porque ele é um verdadeiro santo desse mundo e a página final me quebrou duas crianças que nasceram escravas conhecendo o que é felicidade tudo isso apenas por estarem apenas de barriga cheia e isso é como como que eu posso dizer galera é a coisa mais humilde e bela que o One Piece já retratou notem que isso é um reflexo do mundo que o Luffy ele vai criar tocando os tambores da libertação com a ajuda das mãos da libertação tudo isso porque três criancinhas precisavam de ajuda e enviar uma transmissão ao mundo sem isso Nika não poderia acordar novamente no presente como é feito o borboleta o pequeno bater de asas no passado criou uma tempestade no futuro One Piece é uma série com diversas mensagens poderosas e aqui descobrimos que um pequeno ato de desafio pode realmente mudar o mundo para melhor mas e você qual seu ato para hoje que tipo de efeito borboleta você quer criar quando passamos pela vida das pessoas acabamos mudando algo seja para o bem ou seja para o mal e essas mudanças são necessárias para a evolução espiritual mas o importante não é passar pela vida das pessoas e sim ser lembrado com carinho por elas às vezes um simples passo para frente pode mudar uma vida inteira e um piscar de olhos porque felicidade é a única coisa do mundo que uma vez dividida ela se multiplica sozinha na plenitude da felicidade cada dia é uma vida inteira é sem dúvidas um dos melhores capítulos que eu já li na minha vida de um piscar sabe essa página afinal ela é tão simples tão poderosa faz realmente você se emocionar não importa a sua idade não importa o que você está pensando quando você vê duas crianças felizes porque encheram a barriga isso realmente faz você repensar a sua vida o que é felicidade o que te faz feliz às vezes as pequenas coisas da vida é o que tornam você uma pessoa melhor qual o seu passo para hoje como você vai mudar o mundo o seu e o das pessoas ao seu redor isso é o ampice meus amigos cada mensagem poderosa que pode mudar sua vida também o primeiro passo foi dado a tempestade está chegando e é interessante como apenas um capítulo pode ser tão rico em detalhes em mensagens em personagens é aquele tipo de capítulo que vamos voltar para ler e reler e se emocionar e aprender mais e tirar teorias poderoso sem dúvidas uma das melhores leituras que eu já tive o prazer de fazer em todo o One Piece era para ser somente o flashback de Cuba mas tivemos God Valley Rocks Roger Garp muita coisa vamos voltar ainda para God Valley com toda certeza mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que você dê hoje o primeiro passo em direção a mudança na sua vida aquilo que você busca que você deseja que você sonha está lá te esperando é só você ir buscar meus amigos se você gostou desse vídeo deixe um like até a próxima valeu por assistir fui e aí Legenda Adriana Zanotto